Parei meu correço memo Se tivesse falhado ia falar Então agora fala mesmo Que eu conquistei e tô fazendo Adidas que não tem na loja Tô portando vários cempols Não atrás de peru eu vim Foi pra fazer negócio Pra nós que somos pretas Os clichês são outros Nem botou fé na ideia Quando era só um sonho Nós pode fechar negócio Mas valores são outros Dinheiro é o de menos E hoje nós vai pro bega Os amigo avisou que cantou o rela De baile em baile fechando garrafa Eu e a Joyce, rica bem novinhas Patroas não funcionárias Gata, cê vai morrer seca Se esperar morder esses caras Esquece, vai atrás da mala Do malote, mete e marcha Hoje ele fala que sempre me amou Ela diz que sempre adorou E quem jogava contra Diz que é a favor e que é favor Ele quer voto e sabe que eu sou bonito Não, não tem caô Faz favor de não esquecer